Salve, salve, molecada! Sejam bem-vindos a mais um episódio no canal. Se você curte o StumbleGuys, está no canal certos vídeos diários, galerinha. Todo dia, um episódio de StumbleGuys. Lembrando que o canal é só entretenimento, eu sou um bot, então eu só joguei pra curtir mesmo, porque eu gosto. Então é isso. Vamos que vamos, hein. Ah, pegou o Flash aqui. Tá, pega, parceiro, hein. Floor, flip. Ah, bateu, caralho. Hum, 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 hum. Eita, pega, já tem uns oito lá na frente, já era. Acho que não, hein. Ah, não. Ah, agora já era. Perdemos. Bora até lá, hein. Tchau. Tchau. E aí, galerinha. Esse foi mais um episódio. Se você curtiu, like. É nóis. Tchau. Tchau.